Em uma entrevista de Wellington Dias ao jornal Estado de São Paulo, provocou polêmica dentro do Partido dos Trabalhadores. Ao Estadão, o governador fez críticas à estratégia do PT na formação de novas lideranças. Essa entrevista foi criticada pelo vereador Dudu Borges, que disse que o Wellington Dias não formou novas lideranças. O governador respondeu às declarações de Dudu ao receber a imprensa em seu gabinete. Para o Wellington Dias, o PT trouxe conquistas ao país. Os anos seguintes à formação da sigla privilegiaram o surgimento de novas lideranças, segundo ele. Há necessidade, sim, até porque nós ajudamos a mudar o Brasil. O Brasil é outro e há necessidade, pela conjuntura que estamos vivendo e pelos avanços que nós mesmos ajudamos com outros parceiros a construir, garantir as condições de atualização para novos avanços. Boa parte daqueles líderes lá dos anos 80, 90, hoje há uma nova geração. Eu mesmo sou fim de safra, como se diz, com outros líderes. O governador elogiou o PT por escolher, ainda em 2019, uma dessas novas lideranças para a disputa da Prefeitura de Teresina. O Wellington Dias admitiu que ainda há muito caminho a percorrer até as convenções. Eu defendi que tivesse a unificação. Nós tínhamos outras alternativas de muito boa qualidade. O partido, de forma sábia, fez a opção por um nome. Esse nome recaiu no do deputado e secretário Fábio Novo. É um nome preparado, com competência, com capacidade administrativa, de gestão. E, é claro, quem vai daqui até as convenções tratar sobre a estratégia não é nem só o partido dos trabalhadores, são os partidos, ou seja, uma discussão com os líderes. Nesse caso, posso dar a minha opinião, mas são esses líderes que vão estar na linha de frente, e, é claro, respeitando sempre a posição do povo. Obrigado. Obrigado.